O primeiro alvo que eu nasci, eu fundei o Lira, o primeiro show com o E.P.I.D.A. Mas teve uma banda que foi essencial na década do E.P.I.D.A. no Centro de Rádio Alternativo, agora em São Paulo, e foi o meu primeiro alvo. São os Fomontários da Pata. Fomontários da Pata, uma banda de grandes músicos, que depois chegou, o Lira, as bandas que é aqui, sabe, eu estava fazendo uma banda, digamos assim, seminal. E quem me encontrou, ele foi o responsável. Eu lembro disso que eu gravei. Logo que eu tive que estar aqui na parede, porque eu já falava muito, 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 com parte de cidade, com acidente. E o responsável, e não sou muito fã dele como muitos outros, caras da nossa geração, e vou chamar aqui o maior que ele participou no livro dele também, vou chamar pra vocês aqui o maior vitalista do Brasil, e não há nada. Aplausos. 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 O tempo que voltam em histórias, o tempo que voltam em dias E as vezes o tempo é de justiça, de dança, de quadras e de dias O tempo que diz a frente, o tempo é de dinheiro Todos os meus amigos, que diz o tempo inteiro O minis, 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 o minis Aplausos 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 Quem sabe o que você já foge? O que você não sabe a verdade, se eu sei escutar? O que você não sabe a verdade, se eu sei escutar? O que você não sabe a verdade, se eu sei escutar? O que você não sabe a verdade, se eu sei escutar? O que você não sabe a verdade, se eu sei escutar? Só me solta, só me solta, igual que eu estou Só me solta, só me solta, a palavra é tarde Não dá-lhe ser, você me escuta Só me solta, a palavra é tarde Não dá-lhe ser, você me escuta A CIDADE NO BRASIL 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 Como eu te amo bills do céu Eu me queiria jogar as bervas para simpo achar Eu me descer de jogar as bervas para simpo achar Miga palavra do lado Quando teve 15 anos, ele estava fazendo o som do Telegreiro, de um grande amigo. Ele me abaixa, uma baixinha. Ele me abaixa, um grande amigo. Ele me abaixa, uma baixinha. Obrigado.